FocoPers realiza seminário com a raconte de violência sobre o feto no rugby da economia feto sobrevivente e a manufar. Representante FocoPers, Benjamin Adrianus dos Santos, atividade seminário no bazar-né, o objetivo é ter conhecimento e motivação e inspiração do feto vítima no sobrevivente. Isso é uma oportunidade de promover a força serene a economia e a família. Também o seminário refere a focar em sua capacidade de morrer no microempreso Nian. Representante FocoPers argumenta que, além de atividade seminário, o que é a atividade do bazar, o que é a oportunidade do feto vítima no sobrevivente, a serenar produtos do atividade do selo, que é a play and learning do laboratório, o que é a celebrada o mundial do laboratório. O que é a reunião? O que é o seminário? O bazar? O bazar também é um apoio, por favor, como se retenham o relatório entre os finais, o que é o gel ... Entretanto, a atividade seminária é falado durante o ano e é da igreja Nossa Senhora Asunção Same na abertura administradora posto administrativo Same Adelino Araúzucosta. Os imanufahi Reni Silva, Bar Tetele.